Música É William, estamos chegando ao vivo com o Balanço, bom dia pra você que me assiste em São Paulo, pra você que acompanha o Balanço, pra você que acorda com a gente todo dia, bom dia pra você que está em casa, bom dia pra você que está no trabalho, deixa eu ver como é que amanhece São Paulo hoje, imagens da Paulista, imagens que mostram a nossa capital, olha que imagem bonita né, começa a amanhecer e todo mundo mais animado hoje, deixa eu ver Brasília agora, olha a capital federal, canta William, canta, e sabe porque você tem que se animar hoje? Sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Fecha o BBH, Belo Horizonte, a capital dos mineiros, também amanhecendo com a gente no Balanço, 6h16, acerta o seu relógio com a gente, vamos pra Bahia, Salvador na tela, olha que imagem bonita, começa com o sol também em Salvador, terra linda, canta William, canta que é sexta-feira, já está pertinho de você matar a saudade do Geraldo, tá segunda-feira, o Geraldo está de volta com a gente aqui, e olha, você vai ver em instantes aqui no Balanço, notícias das últimas horas, tá? Criminosos assaltaram o supermercado, e na fuga, sabe o que é que eles fizeram? Botaram uma suposta bomba, uma passarela aqui em São Paulo, muito trabalho pra polícia no local, um susto muito grande por quem precisava usar essa passarela, daqui a pouco os detalhes, e mais, câmeras de segurança ajudaram a polícia, sabe a quê? A identificar e prender um suspeito, de fazer parte de uma quadrilha, que estava furtando objetos do interior dos carros em supermercados, sabe quando você vai lá, deixa o seu carro estacionado, entra pra fazer a sua compra, e quando sai tem aquela surpresa desagradável, tudo destruído, o vidro quebrado, levaram tudo, daqui a pouco a gente traz detalhes, o Balanço volta já, Canta, William, que hoje é sexta-feira!